Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública podem aderir ao programa Aprender Valor para o ano letivo de 2022. O projeto que leva educação financeira às salas de aula foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e conta com o financiamento do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ideia é oferecer educação para o consumo a estudantes. O projeto faz com que estudantes conheçam e apliquem gestão financeira desde a infância. A cerimônia de lançamento das adesões aconteceu nesta quarta-feira, dia 10, e integra a oitava Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorre de 8 a 14 de novembro. Durante a cerimônia também foram premiadas as redes de ensino e escolas que se destacaram na fase piloto do projeto. A promoção do projeto representa o compromisso do governo brasileiro com a implementação das melhores práticas e políticas em educação financeira, proteção do consumidor e prevenção ao superendividamento. Outras informações no site gov.br barra MJ. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.